e fala galera do canal rotamotovlog hoje vai ser um vlog diferente tá vou fazer um vlogzinho pela primeira vez na minha bike a bikezinha TSW jumps 2021 a bike já fiz os upgrades nela né botei esse pneu coloquei os tubeless nele também né que é sem câmera de ar com o líquido fiz as modificaçãozinha coloquei esse punho né deu uma caprichada na bike coloquei uma coroa maior de ore coloquei o clipe também que só pedalo clipado em eu gosto de pedalar clipado tá gente iniciando esse vídeo aqui espero que vocês gostem beleza minha bike aqui tá um dia um dia um dia meio nublado e começando aqui para você gente online vamos embora dia de domingo nublado tô gravando aqui na resolução 2.7k com 60 fps acho que vai dar super certo hein o sinal tá fechado eu vou fazer um pedalzinho direcionado à praia a orla senão tomar banho de chuva tá é isso aí se bora eu sei que o canal é voltado para moto mas é bom cara dá uma mudada né como eu falei em alguns vídeos eu curto muito pedalar e isso aqui pra mim é é saúde é vida é vício pode ver um dia meio chuvoso tá aqui pedalando eu acho que eu aprendi gente eu acho que eu aprendi eu acho que vou dar chamadinha ali e aí e aí boy voltando aos treinos é dessa época é funk vai voltar a pedalar em chovendo toda hora gente aí ó ó e o copa ciclofaixa como se fosse uma calçada né tá perigoso demais essa ciclofaixa um cheio de lama aqui, terra Cuida! Vou tentar gravar os melhores trechos pra vocês Eu sei que eu ando meio afastado do canal Vou tentar me focalizar mais Focalizar foi foda, não sei nem se existe Focar mais o canal Pra quem não me conhece, meu nome é Jackson Já tinha dito que sou do canal Votamotovlog Sou aqui de João Pessoa, Paraíba Nordeste do Brasil Moro na capital do Nordeste Na capital da Paraíba O cara um tempo sem pedalar Tá soft, hein? Ah, tô puxando aqui já O fôlego Listei agora Até esquentar, hein? Tô fazendo alguns testes com a GoPro Tô gravando no suporte de peito aqui Tô vendo que dá certo aqui esse vídeo, hein? Tô fazendo uma ladeirinha A 40 quilômetros 46, isso tá 50 50 quilômetros É uma ladeira dentro do ponto azul, hein? Aí galera, voltando aqui Começou a chover, né? Isso aqui é mais ou menos esperado, hein? Essa chuvinha Não sei se é legal tomar muito chuva, né? Tá? Depois que eu tomei a terceira dose Dessa vacina da Covid Qualquer alguinha que eu tome, pô Um banho de chuva, sereno Adoece de novo Acho que vou dar uma encostadinha ali Pra ver se passa, sabe? Se não passar, eu aboto o pedal É o jeito Poxa, tava super animado Yenta pares Eenta pares É Agora documenting Agora Testa O Desire O Música Aí galera voltando Esperei amenizar a chuva aqui por conta do Da minha imunidade né Tá levando banho de chuva à toa Qualquer coisa eu tô adoecendo Aí não dá né Já tô aqui na orla Eu acho que pra lá é que tá chovendo mesmo No sentido que eu tô indo Já tá cinza o céu Rezar aqui que ameniza Vamos na raça É galera Tem jeito não É só chuva hein Vou abortar Porque Vai ser ruim hein Não quero me arriscar também não É questão de acidente também né Até pra filmar é ruim pô Tô sujando a câmera Tem que tá limpando direto Mas é isso aí Só tá engrossando hein E também foi mais um vídeo teste Pra filmar aqui na GoPro Com suporte feitoral É pra fazer pelo menos Uns 25km Desquizo que diga Hora 25km Voltei galera de novo Eu tô quase chegando em casa Também sem óculos é foda Esqueci o óculos e encolou Tô aqui sofrendo Até pra enxergar tá horrível Tchau 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 fazer umas coisas melhor a chuva hoje atrapalhou né mas é tudo eu acredito nesse propósito de Deus né tudo acontece como Deus quer né E aí e Deus abençoe vocês estou encerrando aqui essa atividade beleza valeu galera falou deixa só um trechozinho aqui